Oi pessoal, oi gente, como estão todos? Nós aqui novamente no nosso canal da Avelã Telegastronômico. Oi Sandra, oi Márcia, tudo bem com você? Ou melhor agora, né? Opa, vamos lá, então hoje a gente começa o nosso festival de salgados. Sabe aquele dia que você quer receber aqueles amigos e você não quer ir lá naquele lugar lá pra comprar o salgado que todo mundo compra, você faz em casa. Até porque o seu amigo especial é vegano, vegetariano e essa vai ser a nossa dica de hoje. Aí você fala, nossa, o que eu vou fazer pra ele? Então o que nós vamos fazer pra ele hoje, Sandra? Uma coxinha de mix de cogumelo, Márcia, olha que chique. Olha que diferente, coxinha, mix de cogumelo, chique, hein? Gostei. Olha só, avelã arrasando, chimé de chitaque, cheiro verde, cebola roxa, alho poró, aqui nós temos o molho de soja, azeite e sal. E pra empanar o salgado nós não vamos usar ovo, nós vamos usar uma misturinha aqui, Márcia. Depois a gente vai contar dessa misturinha, certo? Certo. Certo, já tô curiosa, vamos lá, pessoal. Por onde começamos? Nós vamos começar pelo recheio da coxinha. Começamos por onde? Pela cebola. O azeite e a cebola. Tem duas colheres de sopa aqui de cebola roxa. Cebola roxa. Se a dona de casa quiser usar uma cebola branca, que ela normalmente tem em casa... É o que tem em casa. Tudo bem também. Tudo bem também. Perfeito. Aqui nós estamos usando a roxa, vamos deixar ela dar uma fritadinha rapidinho. Aí nós vamos colocar os dois cogumelos aqui, Márcia, nesse azeite. Hum, olha só o que ela soltou. Olha aí, o cheirinho bom aqui na nossa cozinha já. Aqui tem aproximadamente duas colheres de sopa de alho coró. Também é outro tempero que nós usamos muito na nossa cozinha. E aqui meia xícara de chá de cheiro verde. Cheiro verde picado. Vamos ser bem generosa no cheiro verde, ó. Aqui tá misturando os sabores. Aqui eu tenho o molho de soja. Com um pouco de amido de milho. Ah, por isso que ele tá mais malzinho. Isso, que vai dar... A liga nesse nosso tempero. A receita toda vai estar lá embaixo depois no nosso canal. Ficou juntinho, ó. Aí vai ficar mais fácil de a gente... Vai ficar mais fácil de manusear depois. Exatamente. Para colocar o recheio da roxinha. Certo? Então agora nós vamos para a segunda etapa da nossa coxinha. Certo, Sandra? Fizemos o recheio e agora vamos fazer a massa. A massa. Aí nós temos aqui no fogo, no fogão já acesinho, a panela com um pouco de água. Tem uma xícara de água. Uma xícara de água. Aí nós vamos colocar duas colheres de azeite, Márcia. Duas colheres... Uma xícara de água, duas colheres de azeite. Isso. E sal? Uma colher de chá de sal. E aí isso daqui vai ferver. A hora que essa água estiver fervendo, nós vamos virar a farinha de trigo. Eu coloquei uma de água, estou colocando aproximadamente uma e meia de farinha de trigo. Para mim. E ela cozinhou, está pronto. Olha, formou um bolo aqui. Está vendo? A massa pronta. Certo, Márcia? Ainda está quente. Aquela massa que nós tiramos da panela. Isso. Aí nós vamos trabalhar um pouquinho essa massa. Se não tiver uma espátula, só deixa ela... Olha que massa bonita. Bonita mesmo. Ó. Ô, Sandra, o ideal é trabalhar com ela quente. Quente, quente. Tem uma mão boa para isso, né? É, a minha mão é quente. Então eu aguento. Eu aguento. Aí vamos ver. Tamanho nós vamos fazer de coxinha. Não vamos fazer uma coxinha nem muito pequena, nem muito grande. Peguei um pedaço de massa. Ó, uma bolinha na mão. Uma bolinha. Aí... Aí vamos abrir. Fiz um furo. Dá uma ajeitadinha. Fiz um copinho. Faz um copinho. Aqui está o recheio, que a gente já deixou ele esfriar um pouquinho, certo, Márcia? Certo. Aí você pega a colher, uma colher de sobremesa. É, aí... Para ter uma medida. Isso. Aí coloca lá o recheio. E aí, assim, o recheio ele é meio mole. Então ele vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer. Mas... Aí eu venho aqui, ó, nesse meu... Nossa, adorei. Olha só a carinha de coxinha. Uma coxinha com cara de coxinha. Olha aí. Gostei disso. Olha só que linda. Agora nós vamos passar aqui nessa mistura. Essa é uma mistura. O que é essa mistura? Qual é o segredo aqui? Nós temos o quê? Uma água com amido, é isso? Isso mesmo, Márcia. Para a gente não utilizar... Então, assim, pessoal, olha, nós não vamos mergulhar a coxinha na água com amido, tá? Nós vamos umedecer ela, espalhar na mão, tá? E... Porque senão ela fica encharcada. E aí, a mesma coisa na farinha. Você sentiu que ela ficou toda úmida? Você vem aqui, ó, empana ela na sua farinha de rosca. Certo, Sandra? Certinho, Márcia. Olha só que coisa mais fofa que ficou essa coxinha. Ai, que linda! Adorei. Já tô com água na boca. Já tô pensando naquela fase final, Sandra. Sabe qual que é? Aquela que eu, né? Que você vai na próxima. Que eu faço a degustação e que eu faço a constatação de que é uma delícia. Olha só, pessoal. Coxinhas prontas, empanadas. Olha só que bonito. E agora vamos para a última etapa, né, Sandra? E olha como rendeu, Márcia. Vendeu? Era um copo pequeno, olha quantas delas. Então, olha só, bastante. Não são pequenas. Não são pequenas. Agora vamos para a última etapa, que é a fritura. Fritura. Cuidado só, né? Óleo quente, bastante óleo. Nada de fritar em pouco óleo. E aos poucos. Espera o óleo ficar bem quente. Isso. E aí a gente vai dando uma viradinha nela para ela ficar douradinha, certo? E aí o ponto de tirar é aquele ponto que todo mundo conhece. A hora que tiver douradinha está pronta. Douradinha está pronta, exatamente. Olha que cor bonita. Cor bonita. A massa é cozida, então não precisa ficar muito tempo, né? Olha só, pessoal. Terminamos as nossas coxinhas. De coxinha de mix de cogumelo. Exatamente. Uma opção vegana para você receber seus amigos. E agora é aquela hora que... Sinto muito, viu, pessoas? Esse privilégio é meu. Com licença. Olha só. E aí não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, estar sempre atento às nossas receitas, né, Márcia? Não dá nem para a Márcia falar. E aí a gente chama os cachorros... Não, Sandra! Ave! 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 Gente, que delícia! Sandra, me surpreendeu. Que bom. Gente, maravilhoso. Ave! Avelã! Que delícia! Pessoal, obrigada. Olha só, show! Adorei. Façam o linkado, porque aí vocês vão perceber que a minha reação foi perfeita. Assinem! Se inscrevam no nosso canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto